Opa! Algo que eu sempre tive vontade de fazer, é um vídeo subindo patente no Free Fire, sendo mais específico um vídeo naquele estilo do Uralmestre. Eu sempre gostei de assistir vídeos com essa pegada. E mano, eu passei a tarde toda ontem só pra fazer um vídeo nesse estilo. Cara, pra tentar deixar um vídeo pouco diferenciado e desafiador, eu acabei jogando no meu PCzinho da Xuxa. Mas, tem um porém por trás dessa história. Eu sou meio iniciante no PC. A primeira vez que eu joguei Free Fire em um computador, foi exatamente há um ano atrás. Porém, eu era o tipo de pessoa que jogava uma vez e só voltava depois de 3 meses ou mais. Resumindo, eu nunca tive foco no PC. Apesar dessas coisas, eu até que sei brincar um pouco no emulador. Antes da gente dar início, eu queria pedir a sua humilde inscrição. Considere se inscrever aqui no canal. É totalmente de graça, tá? Eu quero muito pegar 200k aqui no YouTube. Mas é isso aí. Agora vamos para o vídeo. Então, rapaziada. Já estou aqui na primeira partida, tá, mano? Eu escutei barulho de tiro aqui pra baixo. Então, a gente já é meio tão ruchadão, né, mano? Tá ligado? Tem um detalhe que eu acabei não falando. É que eu já tô na patente diamante. Eu acabei não gravando as outras partidas, tá? Que eu joguei há um tempo atrás. Porém, eu acho que vai ficar legal. Oxi! Olha esse cara aqui, mano. Paraquedas. Esse daqui é aqueles boot que caem. Mano, no emulador cai muito boot às vezes, tá ligado? Então, não... Ó, esse daqui eu acho que não é boot, tá? Calma aí. Deixa eu pular aqui pra esquerda. Isso mesmo, família. Esse daqui não é boteco. Então, tem que ficar ligado nele. Passou pra ali pra esquerda, dei capa. Ai, acabei deitando no peito, né? Mas, tudo bem. Vou nem perder muito tempo e já vou finalizar, porque senão os caras iam pegar minha kill. Acabei subindo aqui pra pé aqui. Ó, já tem um inimigo ali. Já deitei ele. Porém, encontrou uns peitinhos, mas... Tudo bem, cara. Não é... Eu não sei porque ele tá sem minha arma. Minha senso tá meio opinante, eu acho. Não sei, cara. Importante que eu deitei, né? Tentamos roxar ali no cara, mas a minha namorada acabou caindo, infelizmente. Então, eu vou tá dando uma recuada aqui, mano. Senão eu vou ser engolido pelos caras. Engolido... Engolido pelos caras. Ficou meio estranho isso aí, né? Ó, um já me roxou. Eu acabei pinando nele. Meu gelo tá meio estranho ainda, tá? Eu tô acostumando com o gelo. Mas, ó, tem um aqui. Ai, ai. Deitei ele. Ah, acabei caindo pro das costas. Bom, a primeira partida não foi uma das melhores, né? Mas eu acabei não perdendo ponto. E isso que importa no final das contas, não é mesmo? Então, família. Tem dois caras dentro dessa casa de madeira aqui da minha frente. Um do, praticamente. Eu vou esperar um vacilar pra mim tentar deitar, tá? Ó, dei capa de 114 em 1. Mano, esse cara aí tá com raiva de mim. Eu acho que ele não me bota, cara, nem ferrando mais. Eu vou tentar pegar essa pedra aqui da direita. E vou esperar ele botar a cara, mano. É o jeito. O primeiro que vacilar é o deito, hein, rapaziada. Só dá um espiradinho aqui, ó. Ó, vacilando ali, ó, no aberto. Calma. Ai, nossa, deu um back hit aqui muito lindo, cara. Eu já vou meter o rushadão. Ah, não é possível que esse cara vai salvar essa kill. Ah, não, cara. Que isso. Infelizmente, família, salvaram a minha kill. Mas, ó, ele aqui de novo. Ah, agora eu deitei no peito, mas deitei. Sobrou apenas o do desse cara. Já vou tentar pegar ele nas costas. Pinei muito. Mas a gente conseguiu ganhar essa trocação aqui. E é isso, rapaziada. Esse cara aqui deu muito trabalho. Outro momento aqui dessa partida. Aqui por esse lado, ó. Tem gente por ali mesmo. Muito peito em um. Pinei. Pinei mais um pouco. Calma, não vou desistir. Ó, agora eu consegui deitar ele. Tem um backtrackzinho. Ainda sobrou o do dele, que tá atrás desse morro aqui, ó. Olha ali, ó. Só tá parecendo o pote dele. Vou tentar ruxar em cima dele pra ver o que dá, mano. Eu não vou tremer, mano. Ó, analógico, analógicozão. Eita, tem um cabo nele. Ah, eu deitei já. Não preciso nem fazer nada. É só colocar aqui, que eu já matei ele já. Olha aí, ó. Acabou morrendo. Próxima tá tendo uma trocação, ó. Eu vou tentar papagão aqui, ó. Nossa, muito peito em um. Eita, caramba, mano. Meu backtrack tá muito afiado, rapaziada. Cê tá maluco. Tô muito roubado. Que isso? Os caras ruxaram ali na minha namorada, ó. Ela acabou caindo, mas eu já dei muito... É, deitei um aqui, né, praticamente. O outro vai tentar salvar. Não é possível, mano, que eu perdi essa aqui. Eu vou pegar aqui pela esquerda. Aí. Nossa, deitei o... Ah, mano. Infelizmente, rapaziada, acabei que morri. Mas até que joguei bem nessa partida aqui. E ganhei uns pontos legais até. Então, já estamos aqui em outra partida. No começo dessa partida aqui, mano. Caiu muita gente boa, tá ligado? Só que nesse final aqui, eu só tô vendo mais boteico. Não sei o que tá acontecendo nessa, ó. Tá vendo? Os caras tá, tipo, meio que parados, analógicos. Não sei, mano. É estranho. Ó, tem aquele ali. Não sei se é boot ou não, mas eu vou deitar ele. Calma aí. Muita peita. Minha namorada acabou deitando ele. E sobrou apenas esse daqui, que foi o último, mano. Então, é. Praticamente, a gente vai ter que dar um buiazinho, né, finalmente. Ainda bem, já estava com saudade de dar um buia no Free Fighter. Fazia anos e anos que eu não dava um buia. Aí, cara. Ganhamos e... É, estamos próximos do Dima 2. Então, acompanha aí. Novamente aqui em outra partida. Essa daqui caiu muitas pessoas boas. Ó, tem cara aqui na minha frente já. Quase que eu vou de americanas. Nossa senhora. Quase que eu levo essa na boca. Vou esperar um pouco, tentar quebrar o gelo dele. Ó. Ele foi lá pra... Acho que ele... Ah, o do dele também tá chegando lá nas costas. Eu vou tacar essa granada lá em cima deles. Vou esperar um pouquinho, né. Eu não vou ruxar igual o maluco. Ó, ele tá atrás da árvore ainda. O do dele tá pegando um esquerdo, eu acho. Nem sei, cara. Tenta dar um backtrack nesse cara. Eita. Ai, deitei ele, mano. Sabe? Vai saber o que acertou o backtrack. Ele pulou muito de botão. O do dele tá bem ali, ó. Na nossa frente, praticamente. Ele passando muito peito nele. Ah, que sapeca esse cara, mano. Tá com essas bombas. Eita, minha namorada tá ruxando nele. Ih, ela acabou caindo. Agora ferrou, rapaziada. Tá aqui tudo curtinho. Vou tentar agressivar. É o jeito. Deixa eu dropar um gelo. Deixa eu ver qual é a reação dele. Ah, tá na loja que ele... Esperando. Tá só esperando. Eu vou tentar meter o ruxadão. Não tem como. Pulei. Nossa, pinei. Dei os peitos nele. Esse cara aqui é bonzinho, tá? Tem que assumir. Meu gelo todo travado. Mas tudo bem, cara. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Vai pegar a costa? Não. Eu vou aproveitar e vou relar um kit. Que eu tô até que miado. Já me curei. Então, vou tentar meter o ruxadão. Olha ele. Nossa, pinou muito essa daqui. Meu amigo. Agora ferrou, rapaziada. Eu não tenho o que fazer. Eu acho que essa daqui eu vou rodar, mano. Muita o peito nele de novo. Ó, dei capa. Calma, calma. Não vamos perder as esperanças. Calma. Vou tentar pular a bota no parada direita agora. Ai. Deitei. Nossa, esse cara deu trabalho, viu? Meu amigo. Morre logo de vez, cara. Meu Deus do céu. Esse cara foi chatão, rapaziada. Mas conseguimos a vitória. Levamos um boiazinho. E é isso. Pegamos Dima 2. Finalmente. Essa partida aqui deu um trabalho legal até. Mas no finalzinho de partida aqui, tem cara tirando a minha namorada. Ela tá levando um daquele lado. Eu não sei se o cara tá ali atrás. Deixa eu tentar ver ele ali. Ah, ele ali, ó. Calma aí. É, deu um backtrackzinho. Agora só falta mais um player. Vou finalizar esse daqui. E vamos tentar procurar o outro que falta, né? Acho que ele deve tá ali pra frente, mano. Não estou achando o último. Parece que ele meteu sumidão, hein? Sumiu, cara. Ah, ele ali na esquerda ali, ó. Passando ali embaixo, ali do morro. Calma aí. Deixa eu pegar ele. Ah, deu um peitão de 15. Ele já dropou gelo. Menino é esperto. Estou frente a frente aqui com ele. Nossa, ele tá de alpe? Hum, que espertinho. Eu dei capa nele. Até errei o Woody aqui um pouco. Woody não, teclado, né? Mas tudo bem. Deixa eu esperar ele vacilar que eu tento deitar, mano. Olha ele passando. Dei capa. Tentei bugar a mira. Não deu muito certo. Esse cara aqui tá dando um trabalhozinho, hein? Bichão é chaitinho pra moer. Ah, acabou caindo. Minha namorada deitou ele. Vou tentar finalizar agora. Só fazer isso aqui, ó. E pronto, mano. Mais um boiar pra conta. Finalmente aí. Eu acho que a gente tá bem perto do Dima 3. Deixa eu ver. É, a gente tá bem perto, rapaziada. Opa, voltei aqui em outra partida. Essa daqui... Oh, um paradão ali. Que isso? Essa daqui tá difícil também, tá, rapaziada? Tem que assumir, mano. Cada vez que você chega perto do mestre, mais difícil fica. Só tá com a emulador chato, mano. Ó, os caras já estão me vendo daqui. Como é possível? Se eu não me engano, deitaram ele. Vou tentar finalizar. Calma aí. Pegou na panela. Finalizei ainda. Obrigado, amigo. Papão aqui gostoso. Já tem outro ali, ó. Deu muito peito em mim. É outro do, se eu não me engano. Agora tem que ficar esperto com ela. Minha namorada tá ali embaixo, ó. Ela quebrou o gelo deles. Ai, nossa, mano. Se pega essa bala. Tem cara... Oxe, esse cara tá lagado, hein? Ó, eu dei três capas nele aqui já. Acabou. Ah, acabei deitando ele, então tá metido. Ali na frente tem outro Zé da manga. Já dei muito peito nele. E um capa de 41. Deixa eu finalizar essa aqui. Calma aí. Deixa eu finalizar essa aqui. Ah! Ah, não é possível que eu caia nessa, mano. Não, mano. Não é possível isso. Pelo menos vou tentar me reviver. Oxe, o cara... O cara tá perdido, mano. Nossa, calma aí, rapaziada. Essa partida ainda. O último player tá com a minha namorada. Eu vou tentar pegar ele aqui na frente, ó. Deixa eu ver. Calma aí. Olha ele ali, ó. Nossa, três capas. Consegui deitar. E é isso, família. Mais um boiazinho aí pra conta. E deu bom nessa daqui, né? Tá quase de uma três já. Sobrou eu aqui, né? Pra tentar deitar esses dois aí. Tem um de alpe que tá chato demais, mano. Olha lá. Olha lá. Paradão. Calma aí. Vou tentar deitar esse cara se ele vacilar, mano. Essa partida aqui caiu uns caras bons também. Porém, eu vou tentar deitar aquele cara ali que tá de alpe. Deixa ele vacilar. Ele passa no ar, ó. Vacilou muito. Nossa, ficou assim, engaixadinho. Já vou tentar ruxar no outro pra ver se dá bom, mano. Olha ele passando pra esquerda. Ele tá me ruxando também, hein? Acabei empinando bala nele. Eu vou ficar aqui até W. Não, é melhor ruxar logo. Porque esse cara aqui... Nossa, muito peito em mim. O cara tá logo... Ah, ele já vai cair, mano. É só esperar agora. Ele vai cair. Ah, não. Eu botei essa habilidade. Ah, não me fala. Ah, não é possível. Unchi! Ah, tô sem gelo. Ah, não, cara. Não é possível. Ah, mano. É possível isso, rapaziada. Aqueles caras reviveu, mano. Essa habilidade é o demônio, cara. Pelo menos eu consegui pegar aqui pelo menos o Dimatriz, né? Mas, pô, que triste isso. Finalzinho de partida aqui. Sobrou eu, minha namorada e mais dois caras que eu não sei onde eles estão. Vou subir aqui pra observatório pra ver. Ih, caramba. Olha os caras ali. Bate logo de frente com um. Nossa, apnei. Já deu um 69 no peito. Meu gelo melhorou um pouquinho até, né, rapaziada? Depois que eu comecei a jogar essas partidas agora, mano. Melhorou um pouco. Tem gente ali em cima. Deixa eu ver se eu deitei esse cara aqui pelo menos. Nossa, dei muito peito, mas o cara não caiu. Esse daqui é mortal. Ó, avancei um pouquinho pra cá. Mais uma vez, aquele cara tá ali no analógico e eu dei muito peito novamente. O cara é incaível. O cara é imortal, não tem como. Ah, eu já sei. Ele quer morrer no capa. Ele não quer morrer no peito. Ah, agora tudo faz sentido. Ele tá bem ali. Olha ele ali de novo, ó. Eu vou tentar pular botando e vou tentar dar um capa nele. Calma. Olha só esse puladão pra esquerda que eu vou dar. Calma aí. Olha ele ali, ó. Nossa senhora. Esse daqui. Esse capa aqui eu nem ouvi, mano. Nem ouvi a cor do capa, tá ligado? Nossa, eu sei que foi muito rápido. Ó, o olho dele já tá aqui. Dei muito peito no outro. Também acabei puxando errado o mouse, mas tranquilo. Nossa, um peito de 67. Eu vou tentar pegar ele por cima. Minha namorada também tá puxando nele. Eu acredito, cara, que ele esteja miado. Ó, ele botou o estilo. Era despertinho, né? Calma aí. Nossa, matei no peito. Mas tudo bem, rapaziada. Mais um boiazinho pra conta. E vamos ver se a gente tá perto, né? Do Dima 4 agora. Ó, calma aí. Nossa, bem perto, hein, rapaziada. Tamo chegando. Então, infelizmente, nas últimas partidas, eu acabei esquecendo de pôr pra gravar. É, rapaziada. Isso mesmo. Então, eu acabei que não mostrei eu pegando o Dima 4 pra vocês. Porém, eu já tô Dima 4. Só que eu esqueci de pôr pra gravar. E eu achei que tinha cara ali, mas não tem. Bom, estamos aqui no final dessa partida. Só falta mais um pra gente conseguir levar o boiá. Ó, ele tá bem ali, ó. Tá bem marcado. Já vou deitar ele aqui. E assim a gente fica bem perto do mestre, né? Como eu falei, eu já tô Dima 4. Deixa eu voltar aqui, ó. Dima 4. E agora vamos em busca do nosso mestre. É nóis. Meu amigo, vou te falar. Essa partida aqui tava meio insana, hein? Ó, tem um doidão ali, ó. Pulando ali, movimentando. Mano, tem um simulador muito rato, véi. Nossa. Esse daí já morreu. Esse daí eu consegui deitar, pelo menos, né? Não tem o que ele fazer mais. Mano, esse Drex tava matando muito também. Esse cara aí tava amassando essa partida. Mas eu consegui ter a sorte de matar ele. Bom, já estou rujando aqui nesse cara. Aqui, ele tá bem ali atrás do gelo. Eu acho que a melhor rota pra ruxar nele é eu vim daqui pela esquerda. Deixa eu tentar pegar ele aqui. Esse mano aqui também é meio bom, hein? Ó, me deu capa. Também dei capa nele. Ele tá me ruxando agora. Mas minha namorada vai pegar ele e costa lá, ó. Eita, nossa. Ela fez a boa demais agora, rapaziada. Deixa eu botar o gelo aqui. Já foi finalizado. Então tá meio que só falta mais um agora pra gente dar mais um buiá. Não faço ideia onde o último esteja, né? Eita, ele tá bem atrás dessa pilastra. Ah, sabia que eu ia morrer, mano? Nossa, véi. Vou tentar. Aí, boa. Ela fez a boa agora. Deixa eu tentar me salvar aqui. Eu vou tentar pular botando nele. Olha ele ali, ó. Nossa, dei dois capa ou três. Não sei. Eu acho que ele vai morrer, hein? Morrer não? Ah, morreu. Nossa, mano. Que sorte essa partida aqui. Tive muita sorte no final, hein? Bom, massa. Eu acho que agora só falta mais uma partida pra gente pegar o Master, se eu não me engano. É, falta só mais uma partida. Finalmente. Mano, no momento que eu entrei na última partida pra pegar o Master, o emulador bugou umas 10 vezes. Eita, tem cara na esquerda ali. Calma. O emulador bugando muito, rapaziada. Quitando, crachando. Poxa, foi difícil, hein? Eita. Nossa. Mano, o cara quase que me mata ainda, rapaziada. Vocês viram? A sorte minha foi ter acertado três capa do Nubro a Pelua nele. Senão, nessas horas, eu teria ido de americanos, né? Infelizmente. Ainda estou na mesma partida, tá? Tem muita gente por aqui ainda. Eita. Nossa, morri muito. Aí. Deu capa. Já vou tentar ruxar, né? Já dei capa, mano. Mas eu tô dentro do gás. Isso que é ruim. Nossa, muito peito. Calma, família. Ah, consegui deitar, mano. Deu bom. Oxi. Ah, mano. Eu morri pras costas, rapaziada. Infelizmente. Mas, ó. Voltei aqui pro lobby. E, cara. Eu consegui pegar o famoso mestre. Eu peguei mestre, mãe. Obrigado aí a todos que me apoiaram. Finalmente, cara. Peguei esse mestre aí. Foi bom, mano. Experiência bem boa. Bom. Queria agradecer geral que compareceu aqui nesse vídeo. Vocês são muito incríveis. Não tem como. Foi meio cansativo. Ou melhor. Foi muito cansativo produzir esse vídeo aqui. Então, se você considerar deixar um like. Eu ficaria bastante feliz. E se por acaso eu não esteja pedindo muito. Me segue no meu Instagram. Eu vou deixar nos comentários fixados aí. Se você quiser x1 comigo. Jogar salo. Jogar partida. Ou sei lá. Me adicionar no Free Fire. É por lá pelo Instagram. Então, me segue lá. Manda mensagem. Que a gente pode estar trocando papozinho lá, mano. Soltando uma leve resumida. Eu peguei mestre no Free Fire. E tá jogando emulador. Um lugar que eu não jogo tanto assim. Porém, eu joguei. E até que deu certo. Eu já comecei com a patente Diamante 1, tá? Porque as partidas anteriores eu acabei não gravando. Como eu falei antes, infelizmente. Depois comenta aí o que você achou desse novo estilo de vídeo. Se você gosta de vídeos nessa pegada. Subindo patente. Ou não gosta. É muito importante o seu feedback. Bom, rapaziada. Mais uma vez, obrigado. E cara. Nesse vídeo aqui eu usei calcinha. E eu vou descansar que eu tô morto. Tamo junto e fui. Fui.